Para mim não é um dia muito feliz, não por causa do sal, mas por causa de uma pessoa que faleceu em Lisboa e que daqui a bocado eu tenho que ir para lá, para o funeral. Pessoa que de resto trabalhou muito no LUNEC, no Laboratório da Engenharia Civil, enquanto eu lá estive e depois disso mais tarde. E, portanto, não posso estar nos debates seguintes ou nas sessões seguintes, o que muito me... enfim, não me alegro nada com isso, porque era importante perceber outras visões, há muito tempo que se fala do sal, mas na realidade provavelmente esta será uma das primeiras discussões, primeiros estudos e exposições que se vai fazer desta iniciativa, já com uma grande distanciação, não é? Quantos anos são? Quarenta, não? Exato. E, portanto, é um pouco estranho que ainda quarenta anos depois ainda se fale no sal, por razões várias, nos casos, porque ainda estão felizmente vivos muitos dos que trabalharam para o sal, também, também ainda há moradores vivos, felizmente, deste período, e, portanto, é de louvar que se faça que se faça estas sessões, depois a exposição, depois novamente outra discussão. Eu não sei se o sal, que foi tão frágil e tão curto de duração, se justifica que a gente fale desta operação, que durou dois anos, mais ou menos, na realidade com três, na realidade quatro anos depois ainda se faziam projetos do sal e um ou dois até importantes. E, portanto, tudo isto dependia muito da posição dos munícipes dessa altura e, além disso, das normais ou anormais situações que nestes períodos de mudança eram de calcular. é verdade que o 25 de abril foi a decisão que nos obrigou a precipitar uma operação que, no fundo, já pensávamos há muito tempo fazer. Quando eu digo o nós é porque, no fundo, havia já um grupo de pessoas, de que destaco o Nuno Teodónio Pereira, que entra a cadeia e o estar no escritório, no ateliê, como se diz em Lisboa, o Luís Jorge Bruno Soares, o grupo do Porto que já foi aqui citado, etc. No fundo, já pensávamos fazer isto. Mesmo sem o 25 de abril. Eu digo que isso era possível porque, na realidade, noutros países estavam-se a fazer semelhantes procuras. Eu lembro-me destas origens, como as minhas visitas ao Brasil e encontrar o John Turner, encontrar o... Encontrar o... Tenho sempre que ir procurar umas cábulas porque esqueço-me do nome dos amigos. Carlos Nelson, que depois veio a Portugal a certa altura. Carlos Nelson que fez a primeira favela com este espírito de cooperativo. E de... Não só de cooperativo, mas também de... Naquela em que os futuros moradores teriam teriam um papel muito superior a tudo aquilo que se fazia antes. Na realidade, esta posição, este... Aquilo, o programa que foi conhecido pelo SAL, seria apenas uma das facetas do Estado e, considerando, nessa altura da mudança política, considerando que o período político que vivíamos seria limitado, seria limitado, havia que pensar este assunto também para além da Constituição, do período constituinte e, seguidamente, das primeiras eleições também municipais. Nós, nessa altura, não pensávamos nisto. Tinha alguma... Tinha alguma experiência estrangeira de que este período... Estes períodos de... São, em geral, curtos. Estes períodos da história destas coisas, noutros países, noutros continentes, eram relativamente limitados. E depois eram... mas eram aproveitados, de alguma forma, direto ou indiretamente, acabavam por ser aproveitados e teriam cumprido a sua função. O programa SAL, de resto, era, no fundo, uma versão mais avançada do que seriam as políticas cooperativas da... da habitação. Que essas, sim, estavam muito espalhadas por toda a Europa, por outros países, pelos países da América Latina, etc. Portanto, os... Aqui a grande diferença era a de que... E eu tenho que ler porque senão não acabamos a hora certa. Eu diria que o programa SAL, pela sua orgânica, seria especialmente sensível a essa mudança dos atores, a mudança dos políticos, a mudança dos políticos nacionais, dos políticos locais, depois também as grandes diferenças que havia entre os próprios projetistas que foram... que trabalharam no programa e que não tinham todos a mesma maneira de ver. E, portanto, esta diversidade era essencial. Daí que o SAL, o nome SAL, que depois ficou assim porque era fácil, de resto... Andámos a pensar se estava bem por chamar-lhe SAL. Pusemos dois A's por causa das coisas, para não se pensar que era só SAL. SAL de... SAL de comida, não é? E, portanto, era um serviço... Era um serviço que o Estado punha à disposição dos atores reais que pensávamos que seriam os moradores. Dei o termo SAL. Dei o termo SAL. O SAL depois ficou como uma espécie de uma... de uma... de uma coisa... de uma situação dourada, uma coisa especial, quando na realidade era apenas um serviço técnico para resolver problemas de habitação que não estavam resolvidos de outra forma. Contra a burocracia, contra, enfim, as coisas megalómanos, os grandes projetos megalómanos, os bairros, etc. Todas essas coisas. Eu diria que o tio Tónio Pereira teve uma importância grande porque ele me acompanhou muito, quer nas viagens, e eu acompanhei-o nas viagens, depois ele acompanhou-me nas reflexões sobre essas viagens. Ele andou primeiro, quando pôde, quando pôde, esteve em África, esteve na América Latina também, esteve nas Nações Unidas e na União dos Arquitetos, sempre ativo neste campo. E, portanto, fomos preparando coisas para um regime mais dinâmico. Não pensávamos que estivéssemos à espera que houvesse uma revolução para depois fazer o programa SAL. Na realidade, já havia algum contrato para trabalhar nesta linha, por exemplo, na Câmara de Lisboa, e em que depois acabou por não se realizar. Mas esse programa foi um programa proposto pela Câmara de Lisboa e, exatamente, tinha as mesmas características do SAL que depois viriam a ter noutros campos. Por outro lado, não era um campo de arquitetura bem definida. Quer dizer, aqui no Porto considera-se, muitas vezes, que o SAL é o do Porto e que o SAL do Porto é unitário. Nenhuma destas coisas, provavelmente, é verdade. E, por aí, eu diria que o fixar toda esta discussão sobre o SAL, que foi apenas uma das formas de atuação que nós tínhamos previsto quando entrámos nesta experiência de ser secretário de Estado do primeiro período democrático, ou de caminho para a democracia que se fazia em Portugal. Mas, na realidade, pensávamos que algumas destas coisas poderiam ser feitas ainda no tempo de Marcelo Caetano. Quer dizer, porque o facto de se fazer um tipo de urbanismo, como se fez Shellas, ou o facto de se fazer um certo período de jogando os bairros, etc. era possível encontrar outras soluções e não... Inclusivamente, a base do SAL, que era a questão cooperativa. Já tinha havido experiências de cooperação em que os próprios moradores tiveram importância na gestão. Algumas não se realizaram, outras realizaram-se. Mas, noutros países, também com problemas, também com problemas parecidos com os nossos, o cooperativismo tinha desenvolvimento. E aqui, por isso é que eu digo que a questão do SAL é apenas uma parte daquilo que se pretendia que tudo aquilo que se iria fazer, tudo aquilo que se iria fazer a favor, digamos assim, dos mal, dos que viviam mal nas cidades ou não nas cidades, que este grupo, portanto, esta situação teria... Agora, perdi-me. Esta situação, portanto, era... Obrigava-nos... Peço desculpa. Obrigaram-nos a pensar em várias fórmulas. E o SAL era apenas uma das fórmulas. O desenvolvimento... Foi dois meses depois de que o SAL começara, o SAL começou no verão. No verão de 74. E logo a seguir, no inverno, a seguir, houve o programa, por exemplo, sobre as áreas históricas que deu Barredo Ribeira no Porto, que também era participativo, mas não se fala muito nisso. E... Ou o sistema de cooperativas, que se desenvolveram muito, muito mais, por exemplo, que se desenvolveram muito em Matosinhos, ou em Lisboa, ou em Setúbal, ou noutros. E nesses programas de SAL... Neste aqui eram programas tão importantes e tão inovadores como os do SAL. Por isso é que eu acho que pensar só no SAL pode ser até algo de um pouco excessivo, em relação à experiência do SAL. porque há outras experiências paralelas importantes. E todas tinham um denominador comum, pelo menos a do tempo em que nós teotávamos na Secretaria de Estado, que era o de que os moradores, se pudessem ser conhecidos à partida, deviam ser os clientes, deviam ser os que, os que deviam participar nas ações. No SAL foi mais fácil, ou não, exatamente porque esta organização, esta organização prévia permitia que aos moradores, se tivessem para isso, se tivessem paciência para isso, etc., de fazer um diálogo com os projetistas, com os técnicos, com os políticos, não só com os técnicos, e podiam ter, portanto, uma participação que chegou ao ponto de terem excluído algumas das equipas técnicas, por exemplo, duas pessoas que me ajudaram muito no lançamento do SAL, foram rejeitados pelos moradores em Lisboa. E não interessa agora os nomes, mas alguns dos que estão aqui sabem disso. E foram substituídos por outras equipas, porque os moradores não se aceitaram aqueles que eram, no fundo, os verdadeiros criadores do SAL, comigo, antes do 25 de Abril. Isto significa que este empowerment, esta experiência de empowerment, era, afinal de contas, uma experiência de risco. E aconteceu que aquilo que se passou no Algarve, aquilo que se passou em Lisboa, ou que se passou no Porto, foram problemas muito diferentes uns dos outros. Portanto, isto, no fundo, seria encontrar diversas fórmulas de cogestão do programa e que, portanto, pudessem ser utilizados em situações diferentes. No caso, por exemplo, da Rede Ribeira, houve muita discussão, muitíssima discussão do grupo que estava para isto, que não era o SAL, chamava-se outra coisa, era um gabinete só para essa área, e houve muita discussão, eu lembro-me de ir lá com os MFAs, com os companheiros militares, explicar o que é que se pretendia, que as pessoas não eram expulsas, que as pessoas tinham que se mudar para se poderem fazer as obras. Toda esta discussão foi sempre feita, neste caso, sempre dentro da mesma linha. Por isso é que eu acho que falar só em SAL talvez seja, não digo que seja uma injustiça, mas julgo que sei, porque ficou como sendo o mais ativo. Mas, na realidade, está-se a esquecer coisas que parecem que deram uma volta grande, embora já pudessem estar feitas antes. O caso das cooperativas é um, que é importantíssimo. em alguns, curiosamente, os mesmos arquitetos que em alguns sítios estavam a fazer bairros, outros que estavam... outros que depois aderiram ao SAL, mas também estavam a trabalhar para as cooperativas. E nas cooperativas também faziam discussão com os moradores. Podiam não ser os moradores que exatamente iriam para aquela casa, mas eram os moradores que estavam organizados através das suas pessoas. O bairro... E, portanto, esta mistura de formas de atuar numa política de habitação que pudesse resistir aos choques, aos choques de diversos grupos políticos, e não só, era essencial. E era essencial que houvesse esta cooperação. Falhou isto por ali, porque no SAL houve uma crise e não deu. Então, podemos avançar com uma cooperativa ou podemos avançar com outra solução qualquer. E isto foi um pouco gerido desta forma, de uma forma bastante informal, que procurava as soluções possíveis, o melhor, nos vários sítios, que foi... que no Algarve, em Lisboa, ou no Porto, tiveram versões diferentes, o que significa que essas equipas, essas equipas técnicas, essas equipas do Estado, contratadas pelo Estado, ou que já eram funcionários do Estado, nessas várias situações, estavam, portanto, numa de... podiam, portanto, ter posições também diferentes. E tiveram posições diferentes. Eu não quero... Não queria avançar, estou-me a explicar já demasiado, estou a ver se salto aqui nas minhas notas, que explica a variedade de uma ilha, um bairro de lata, ou um bairro mais ou menos... Pois é, vamos passar à frente. Eu estou a fazer isto de uma forma bastante informal, senão, naturalmente, não teria podido vir cá, vir cá hoje. O programa, portanto, pôs a causa... Teria que ainda... Este e outros, mas sobretudo este, teria também feito uma... qualquer coisa que, por exemplo, no Norte seria diferente, por exemplo, do que se fez em Lisboa. Em Lisboa, os bairros de lata eram uma coisa, no Porto, as ilhas eram outras, mas o programa do sal não era um problema das ilhas. Podia ser utilizado nas ilhas, como podia ser utilizado noutras formas. Isso é uma coisa importante que se lembra. E talvez porque, para fazer um bom trabalho nas ilhas, talvez não foi possível fazer noutras situações. Porque não havia meios para todas. No caso de Lisboa eram os bairros de lata que havia... que se tinha prometido substituir. E, portanto, esta... esta ideia de descentralizar tecnicamente os trabalhos era uma característica essencial. o que levou também a que o próprio programa não tinha uma lista. Era um simples papel que cabia numa folha. Porquê? Porque nós achávamos, ou eu pessoalmente achava, que mesmo que isto te levasse uns tantos meses, que o sal só se institucionalizou, só se podia institucionalizar depois de uma experiência, a partir do zero, como era o caso. Isto significava que, em fevereiro do ano seguinte, ainda estávamos a discutir aqui no Porto, numa das sessões, como é que se fazia... como é que se fazia o... Ai... O financiamento. O financiamento. Perdão. Obrigado. Portanto, porquê é que se fazia... Como é que ele se podia fazer? Nós tínhamos uma hipótese, que estava escrita, de uma participação... uma participação direta do Estado. e depois uma participação de outro tipo, por parte dos moradores. Os moradores, obviamente, tinham que pagar qualquer coisa, porque os outros, também pobres, que estavam nos bairros sociais, também pagavam rendas. Portanto, havia que pagar rendas. Isto deu uma grande discussão. Podiam-se fazer empréstimos muito favoráveis para poder andar mais depressa com esses programas. Quer dizer, todo esse tipo de coisas foi-se fazendo à medida que os projetos já se estavam a fazer, e, em alguns casos, até os próprios... os próprios... o próprio começo das obras. Isto significava também que tinha que haver alguma confiança. Eu, de resto, fui mandado embora do Ministério, e ainda não estava deferido como é que era o financiamento. Portanto, eu já não fui cúmplice de uma guerra. Que foi mais forte, talvez, no Porto que em Lisboa, ou no Algarve, e que era exatamente o do sistema de financiamento. Eu vou dizendo assim estas coisas um pouco soltas. Já não tenho tempo, já me passei de metade. E, portanto, também já não estou a ler. Depois podem ler quando se forem os textos. E, portanto, a capacidade de gestão dos próprios interessados era outra das variáveis. Havia casos excelentes de líderes desses grupos de população que estavam debaixo de lata, que estavam nas ilhas, etc., que eram muito interessados. Noutros, ao contrário, diziam é preciso é que façam mas é os projetos de pressa, porque senão isto nunca mais se faz. Estamos aqui a discutir, já estamos fartos de discutir. De resto, há sempre uma anedota que se conta a propósito disto. Uma delas contou-me o Cisa, que quando estava num dos projetos, num dos projetos em que ele foi o responsável, que era no caso de São Vítor, foi o primeiro que apareceu, suponho eu, e em que ele fez uma espécie de pacto com os moradores, pelo qual, apesar de terem feito uma maquete na escola e tudo isso, esse problema foi, ele pôs o problema aos moradores desta forma. As pessoas já estavam um pouco fartas de reuniões. e, portanto, criou era que as casas se fizessem. Portanto, aqui no caso de São Vítor, as casas, as primeiras casas eram para alojar e desalojar de sítios piores para depois então se fazer a segunda fase e terceira fase. e quando se fez a maquete na escola, as pessoas disseram, bom, o que é preciso é mas é fazer as obras, deixemos de estar aqui noites e noites a discutir como é que se faz as casas, se a gente gosta ou não gosta das casas e tal. e o CISA aproveitou isso para dizer totalmente o melhor é, vocês veem isto agora, veem o que se está a fazer, não discutem isto agora. E depois de verem as primeiras casas feitas, dizem então que estão capazes de fazer uma discussão sobre o que servirão as outras a seguir. as outras a seguir nunca vieram, por azar. Mas era uma estratégia possível também, não era um golpe, não era um truque, era uma das possibilidades de se fazer. Mas como entretanto houve a crise, esta crise do sal que já não se fez, praticamente outra fase. Não sei se chegou a fazer-se em projeto, talvez, mas não seja nada em construção. Tinha acabado a história. Então, portanto, esta, o essencial era o empowerment, isto é, o ter, que era uma coisa que estava, estava a começar a falar-se muito no empowerment, nessa fase, noutros países, nos países do terceiro mundo, nos centros universitários, então falava-se em empowerment, e o empowerment era tomar conta de, tomar conta de participar ativamente em, e de facto, estes programas do empowerment, eram para nós importantíssimas, e quando eu disse que o Tio Tónio Pereira tinha uma grande importância nisto, é porque ele era exatamente um protagonista prematuro do empowerment. o primeiro trabalho que o Tio Tónio Pereira fez de habitação social foi com uma cooperativa de Lisboa, fez um exemplo de projeto na cidade de Belas Artes, portanto, alguns conhecem isso com certeza, e fez uma maquete em dimensão real, de uma casa, para as pessoas poderem ver. Foram muitíssima gente, foi às Belas Artes de Lisboa, ver a solução de uma casa diferente. E daí, depois a cooperativa, depois a cooperativa ardeu, teve problemas e desapareceu. Portanto, foi um ato falhado, mas importantíssimo. De resto, em algumas publicações, esse projeto aparece, não é? E, portanto, estes casos. Depois, por outro lado... Aquilo que eu para apressar, para ver se alguém quer fazer-me alguma pergunta, porque eu entretanto tenho depois que sair. Mais do que... Numa experiência como a do Sal, era tão importante o que foi positivo como o que foi negativo. Isto é uma coisa que agora não tenho tempo de expor muito. Em geral, só se fala no positivo. Mas eu acho que uma das coisas que a gente aprende mais é com o que falha, e não com o que tem êxito. E aqui dentro do Sal, suponho que uma boa discussão sobre o Sal é uma discussão também da autocrítica. E essa, eu suponho que a gente nunca a fez. Ou se a fez, fê-lo de uma forma muito discreta. Talvez para não dar força aos inimigos. A verdade é que estamos em tempo também de poder fazer. Nesta altura, a gente não sabe muito bem o que é que é a política de habitação. Quer dizer, desde que nos anos 80 vieram os fundos da Europa que não podiam utilizar-se em habitação, acabou a habitação em Portugal. Passou a fazer-se infraestruturas, passou a fazer-se escolas, passou a fazer-se outras coisas. Mas a habitação estava proibida, digamos assim. Os Estados tinham que entrar com 30%, ou 40%, ou 50%, o que fosse os Estados onde estava este jogo. E, portanto, se fossem gastá-lo em habitação, não se podia fazer o resto. Isto foi uma situação muito simpática para os bancos. Os bancos passaram a substituir o Estado. E as pessoas, como ganharam alguma coisa a mais, porque senão não podiam também usar, começaram a endividar-se. De onde a habitação, nesta altura, a gente não sabe muito bem. Sabemos que há casas a mais, sabemos que há casas que baixaram muito de preço, sabemos que isto é política de habitação ou não, e o que é que se pode fazer? Ou seja, boa a arquitetura, ou seja, a melhor a arquitetura, na maior parte dos casos, não seria, naturalmente. E hoje a gente não sabe muito bem o que é política de habitação. Mas aquilo que se podia fazer sobre política de habitação, também se podia fazer, por exemplo, na gestão do município, ou de uma freguesia, ou de outras coisas. Continuava a ser sempre o problema do empowerment, aquilo que a gente queria assegurar. E por isso é que eu digo que a gente tanto pode aprender com o positivo como com o negativo. E eu espero que estes debates venham a dar alguma luz. Não digo para a gente fazer as coisas agora de outra forma, porque não temos as mesmas condições, mas era importante mesmo assim discuti-las, porque isto pode-se aplicar noutros campos, até que não sejam da habitação. Eu acho que estas são algumas das coisas que eu queria reavivar aqui. Nenhuma destas coisas que eu falei eram surpresas. No fundo, foram uma forma de nós atuarmos. Quando eu digo nós, não é eu. Na realidade, isto foi feito constantemente em discussões, até às vezes muito duras, sobre o modo de fazer isto, ou o modo de fazer aquilo outro, etc. nos vários sítios. E, portanto, esta posição... Para evitar que se pense que estamos aqui numa espécie de missa fúnebre, por qualquer coisa que se passou há 40 anos, que acho que o que é importante, como a gente faz com o resto da história, de encontrar as soluções, perceber as relações com as soluções, e depois podem ser úteis, podemos utilizá-las noutros campos. E, portanto, aqui neste caso... Eu agora não sei muito bem como é que vou acabar. Porque, como não liguei nenhuma as minhas notas, como é costume, agora tenho que arranjar um final feliz. Posso concluir... Posso concluir... Ah, está uma coisa que diz aqui que posso concluir. Posso concluir, para efeitos de discussão e disposição, a linha A. Que o programa SAL deve ser visto e mostrado como parte da política de habitação de transição, e, por isso, não deve ser separado dos programas também, também inovadores de outras formas, como as cooperativas, incluindo... Por exemplo, a Malagueira, que é ainda uma solução disso. A Malagueira começou por um programa SAL, pequenino, um pouco marginado, e depois veio logo a seguir as cooperativas a tratarem disto com os projetistas. E, neste caso, o projetista era o mesmo, foi o mesmo SAL, foi o mesmo SISA. E, portanto, de outros... Por isso, não deve ser separado dos programas, também inovadores, das outras formas cooperativas. Não sei se chama cooperativas. Tudo isto são formas cooperativas. Portanto, podemos usar outro nome. Mas a realidade é esta. O essencial é esta. É a questão cooperativa. Incluindo Malagueiras, e não só dizia eu. E ainda as próprias reabilitações históricas. Muitas das discussões que se fizeram sobre o Barreiro de Ribeira, e eu fui a algumas delas, com os militares do MFA, para lhes dar garantia de que as pessoas tinham que sair das casas para poderem ser melhoradas, e, para isso, tinham que ir viver de outro sítio, por uns tempos, para depois voltar, isto é uma coisa que eles desconfiavam, que iam ser expulsos todos. E, na verdade, fomos lá, militares e civis, a várias sessões, para lhes dar garantia de que, sim, senhor, tal, o que aconteceu foi, por os vistos, depois também uma boa parte não quis voltar. Porque achava que as outras casas, naturalmente, eram melhores, não sei. Não sei. E há várias interpretações. E, portanto, eu dizia que a habitação, no Barreiro de Ribeira, por exemplo, era outro caso deste tipo. Segundo ponto, que o programa SAL seja visto e apresentado não como um tipo de arquitetura dita revolucionária, daquelas coisas que se faziam nos tempos do século XVII e XVIII, formas de... E, portanto, mas como um tipo de arquitetura, como forma de cogestão do Estado, entre o Estado e técnicos e moradores. Nem sempre, de resto, os técnicos estavam de acordo com o Estado. Nem sempre os moradores estavam de acordo com os técnicos. e nem sempre os moradores estariam-se com o Estado. Portanto, este tipo deste triângulo é outro triângulo-chave. Porque, na realidade, os técnicos tinham uma autonomia importante, que era a autonomia do conhecimento técnico. E, portanto, aqui havia, por um lado, o Estado eram os burocratas, como se dizia e se achava. Mas, na realidade, Alexandre Alves Costa era Estado, como eu era Estado e como muitos outros que estavam como na posição de Estado. Outros seriam os técnicos, seriam os projetistas, etc. E os moradores, finalmente, eram os objetivos. Mas não se podia fazer o SAL com moradores que a gente não sabia que existiam, ou que estavam noutro sítio, ou que estavam espalhados, ou que vinham do interior e vinham para a cidade. Portanto, o sistema SAL, aplicado nestas primeiras fases, não podia servir para toda a gente da habitação, da habitação social. Exatamente, porque eles não estavam à vista. Não estavam a trabalhar numa ilha, ou não estavam a viver numa ilha, não estavam a viver num bairro de lata, não estavam a viver, portanto, em quartos, no mesmo sítio, todos juntos, para se poderem entender. Donde isto era uma forma, que era uma forma modelo, mas que tinha que ter outras formas para poder responder a pessoas que tinham tanto direito à casa, como aquelas que estavam numa ilha, ou como aquelas que estavam noutro sítio. Portanto, o programa, portanto, foi assim, e, portanto, não representou um tipo de arquitetura, mas sim formas de congestão. Sendo essa a sua originalidade, e já não é pouco. Repito, a habitação dita social não era, não era, do nosso ponto de vista, não podia ir mais longe, não era, do nosso ponto de vista, um instrumento revolucionário. Isto aqui houve alguma. Houve, neste aspecto, era importante discutir isso, noutra altura, saber em que medida que certas posições revolucionárias da parte, por exemplo, dos técnicos, ou dos políticos, fizeram, tiveram um papel que, neste aspecto, vem prejudicar o problema da habitação. Por isso é que eu digo que estas coisas têm sempre que ser balançadas, balanceadas. Afinal, o sal tinha antecedentes noutros países. em, e depois aqui, eu tinha aqui indicado, depois de verão, em 65, Carlos Nelson, no Rio de Janeiro, estava a fazer uma favela, uma favela, como se fosse um programa destes. O Giancarlo da Carlo, em Itália, fez os famosos bairros, logo no começo da sua vida profissional, também no sistema de empowerment. Alguns dos bairros de Madrid tiveram também isto. Tudo isto são precedentes até aos anos 70. Uma ida a Marrocos, em Casablanca e noutros sítios, também tinha problemas deste tipo. Também tinha problemas deste tipo e soluções deste tipo. normalmente pagas pelo Banco Mundial, que tinha uns programas bastante generosos, e ainda tem, para estes problemas da casa. Mesmo quando a casa se reduzia ao esgoto, ao terreno e ao esgoto, porque era o grau zero do habitat que as Nações Unidas pagavam através do Banco Mundial, e depois outros cada vez mais evoluídos. Portanto, são graus muito diferentes. E, finalmente, é isto. Eu não falei quase de casos de nus, é especial. Falei de um ao outro. Penso que o facto do sal ter posições muito diferentes, conforme várias regiões, ou conforme as prioridades do tipo de espaços para onde iam trabalhar, muito diferente que os índios da Meia Praia, famosos, feitos no Algarve, ou o bairro do Olhão, que é um dos poucos bairros de autoconstrução, em que a própria população, a própria população madura, e que não eram sequer da construção civil, noutros casos eram da construção civil, e outros não eram, e que fizeram o bairro, e o bairro está lá. E é tão bom que a gente não o consegue encontrar. porque era igual às casas que lá estavam. E é um excelente exemplo que nunca se fala. O arquiteto, que é conhecido, e por acaso do Porto, que fez esse trabalho. Fê-lo muito bem. Depois, enfim, outros casos como, curiosamente, que mostra bem as nossas contradições nestes campos, o Silva Dias, que trabalhou comigo no LUNEC durante bastante tempo, e também na escola, porque muitas dessas coisas a gente estudava quando éramos professores na escola, e o Silva Dias, por exemplo, que tinha feito os trabalhos, tinha feito também o plano de Schellers, que é um pouco a contradição com isto tudo. Portanto, este embrulho é muito delicado. Era isso que eu, no fundo, queria aqui deixar, para mostrar a complexidade. A verdade é que o Silva Dias fez um dos melhores bairros, mais interessantes. Não estou a falar como crítico da arquitetura, estou a falar agora do ponto de vista do gestor de um programa. Foi um dos projetos mais interessantes, projetos que se têm modificado com o bairro. O bairro tem feito uma certa dinâmica. De vez em quando, ainda vou-me perguntar ao Silva Dias se ele acha bem que se faça isto assim e assim, que se rompa aquela parede para se passar para a rua de cima, e coisas deste género. É muito interessante essa experiência. Depois, experiências daqui, e que, no fundo, podíamos juntar às experiências do Sol daqui, algumas das experiências das cooperativas, onde o Sol não chegou, e é isto o que foi aquele período. Podia estar aqui horas a conversar muito, não lia os papéis, porque se lesse os papéis isto era melhor, mas eu já não tenho paciência às vezes para isso, e muito obrigado por me terem ajudado. Aplausos 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 Esta discussão, este dia de discussão também, e por ter feito esta, por nos ter mostrado como é que toda esta relação de continuidade que existiu neste processo do SAL, como é que me parecia que já havia uma predisposição também para o processo SAL que aconteceu depois do 25 de Abril, o que é que aconteceu, o que é que foi a obrigação do 25 de Abril em pôr em prática também este processo, e uma grande interrogação sobre os momentos atuais também em termos de política de arquitetura. Política de habitação, desculpa. Nós não vamos neste momento fazer debate, abrir este momento. Pois acho bem, eu é que não posso cá ficar, mas já agora deixa-me deixar vender um produto. Já agora? Vender um produto. Este livro vai ser apresentado amanhã, depois da manhã, segunda-feira, na Ordem dos Arquitetos em Lisboa, e depois devemos fazer aqui uma visão, chamado Habitação para o Maior Número, Portugal, em Portugal, os anos de 1950 a 1980. E é uma homenagem ao nome de António Pereira, porque é dos atores desse período, o que está ainda vivo, e vivo de pensar, embora não seja vivo de ver. E tem capítulos de bastante gente, dá bastante informação, na minha opinião, estou a vendê-lo, eu não sou o vendedor, estou a dizer que custou muito, conseguimos que o livro saia, que o livro saísse, e suponho que para quem está interessado nas questões da habitação, julgo que esta obra, que espero que seja barata, para as pessoas poderem comprar, e muito proximamente, que os que estão a trabalhar em questões de hábitat, eu julgo que encontram aqui estas de 50 até 80, 80 foi quando acabou a habitação social em Portugal, e o 50 foi quando começaram os bairros da modernidade, digamos assim. Bom, obrigado. Fica então a nota, e eu se calhar aproveitava para ir chamando também os próximos oradores da próxima vez. Seguem já outros, vamos já prosseguir. Obrigada mais uma vez. Muito obrigado.